Bom dia, mais um dia. Hoje é quarta-feira, mais um dia de garra, força. Aqui no sul tá pra chuva, tá um dia horroroso, hoje tava um dia bonito, hoje não tá tão frio como ontem. Mas vai chover. E quando chove a gente tem medo aqui no sul, ainda mais essas partes que foi alagada aqui. Então assim, dá um medo tremendo, mas vai dar tudo bem, não vai acontecer nada. Tudo que passou, já passou. Então assim, não esqueça de like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho. Ontem eu gravei um vídeo falando, não ficou muito bom o áudio, porque tem muita música, pessoas falando alto, então assim é complicado gravar. Mas eu tô tentando cada dia melhorar mais, então vocês me entendam quem está olhando, porque a maioria não está olhando, mas tudo bem. Vai chegar um dia que todo mundo vai olhar. Vai chegar um dia que todo mundo vai comentar, eu não vou ter nem tempo de responder os comentários. Eu tô até sentindo isso. Mas tudo tem seu tempo, sua hora. Mas gratidão pra quem está olhando o meu canal, pra quem está vendo o vídeo, quem está dando risada, que aqui é um canal de rotina, de alegria, de tudo. Então assim, sejam bem-vindos ao meu canal de rotina pra quem está chegando agora. Sou Sara de Porto Alegre, então é um canal de rotina. Gratidão por você estar aqui no meu canal. Não chegamos a 8 mil inscritos ainda, gente. Falta 14 pessoas, então tá bem complicado. Então vamos lá, porque eu quero fechar hoje esses 8 mil inscritos, né? Porque eu não aguento mais pedir, 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 pedir. Já podia ter fechado muito tempo, né? Mas aí deu aquela coisa da cheia, as pessoas só queriam ver desgraça. E deixaram meus vídeos de lado, mas agora acabou. Vamos lá, vamos lá. Teclar o dedinho. Dar o like, comentar e se inscrever no canal. Se inscreva assim, ó. Escreve, é bem fácil. Tá bom? Um bom dia, que seja um dia iluminado, que Deus ilumine vocês. E ajude seu YouTube de baixa renda, gente. YouTube de baixa renda! Eu preciso de vocês pra crescer, gente. Então vamos lá. Bora lá. Compartilhar com amigos, inimigos. Dar o like, comentar, olhar o vídeo do começo até o final. E é isso. Um bom dia, até lá. Até o vídeo, né? Até lá. Fuuu! Tcharana, você é uma bruxinha, olha só. Dá aquele like pra me ajudar, gente. Por favor, aqui é onde eu tô. Olha o giro, ó. Bastante chapéuzinho tem aqui. Vem esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Ó, gente. Tcharam! Tem abobrinha também, ó. Ó, abobrinha. Uuuu! Lindas. Tem, ó. Máscaras também, ó. Que linda. Então tem bastante coisinha. Ó, tem gravatinha. Tem griter, ó. Tem isso aqui também de... Ó, esqueletinho. Ó, tem esses aliazinhos de parede. Tem chapéu. Olha o chapéu que lendo. Ó, chapéu. Vou colocar o chapéu pra vocês. Pera aí. Aqui parece que é as cangaceiras. Olha só, gente. Ó. Ó. É bem legal essa loja. Tem a buscar, ó. Tem tiarinha de coelhinho. Ó, tem máscara. Olha esse aqui que legal. Esse óculos tem deampadura. Desnaguinha, olha. Tem esqueleto. Bastante coisa bacana aqui nessa loja. Tem chapéuzinho, olha. Que lindinho. Chapéu de bruxo. Olha a cobrinha. Tem ratinho também, ó. Bastante coisa. Tem aqui também, ó. Ó. Flores. Glitter aqui também, ó. Tesourinha. Pra montar, ó. Tem tinta. Olha só. Aqui também tem esses negocinhos de canequinha. Olha, ó. Esse negocinho aqui. Copo de bola. Olha que lindo. Gente, que bonitinho, olha. Nove e tinta só. Bem baratinho. Aqui também tem copos também. Trabalhado, ó. Ó. Olha que lindo esse aqui, ó. Todo colorido, olha. Olha esse aqui também, que lindo. Aqui tem copinho com canudinho também, ó. Apenas oito e noventa. Tem copinhos da sereia. Olha que lindo. Pequena sereia. Que depois dá pra pintar. Olha que lindo. Do Mickey, hein? Olha aqui o copinho do Mickey também, ó. Tudo sete e noventa, gente. Tudo bem barato, olha. Aí monta aquela mesa infantil bem bacana, olha. Aqui também tem... Tem coisinha pra decoração e feite, olha. Que são aquelas coisinhas de... De tirinha. Ó. Bastante tirinha. Aqui, ó. Olha que lindo que fica, olha. Pra deixar a festa bem enfeitada, olha. Bastante coisinha. Ó. Tem aqui também, olha. Olha que lindo, ó. Tem... Tem também essas coisinhas de... Acho que... É, rostinho pintado. Acho que é tinto. Tem que pintar. Ó. Esse negocinho que solta pra cima aquele... Aquelas confetes. Olha que lindo. Bastante confete, ó. Não chegou a um milhão, eu vou comprar desse aqui também, pra soltar. Vamos ver, né. Aqui também tem mais coisas de nomes, olha. Pra vocês colocarem... Letrinha em cima do bolo, né. Olha. Aqui tem velhinhas, olha. Várias velhinhas, olha que lindo. Velhinhas, velhinhas, ó. Bastante velhinha, olha. Ó. Bastante velhinha, de tudo que é cor. E tem mais também, ó. O griter. Aqui tem toalha de mesa, olha só. Por metro. Olha que lindo, olha. TNT em metro, ó. Pra montar a mesa. Bastante garfinho. Ó. Aqui tem bastante TNT também, a metro também, ó. Papel de seda. Olha que lindo. Ficou o teto de decoração, olha. Então aqui tem tudo, olha. Tem as coisinhas aqui, essas arranjinhas. Olha que lindo. Tudo enfeitadinho. Agora vamos lá pra cima, né. Tem pratinho também, olha. Pra montar a mesa, olha que lindinhos. Tudo que é cor, ó. Coraçãozinho, copinho, ó. Aqui, ó. Tem de abacaxi também, ó. Que lindo. Que lindo. Ó. Coloridinho. Tem os enfeitezinhos de mesa também, olha. Supermalho, olha. Pratinho. Olha que lindo, ó. Copinho. Bastante coisa, olha. Aqui dos super-heróis, olha. Olha que legal. Olha aquele aqui dos super-heróis de balão, olha. Lindo, 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 lindo. Aqui tem copinho. Os super-heróis também, ó. Pratinho. Olha só que lindo. Aqui tem efeitezinho de mesa. Tem passarinho. Ó, coxas. Rabinho de sereia, olha que lindo. Tudo em cima da mesa. Flamingo. Abacaxi. Mickey, olha que bonitinho. Rabinho de sereia. Sapatinho, olha os super-heróis também, que lindo, olha. Mickey também. Olha o dinossauro, que lindo. Helicórnio. Maçãzinha. Olha que gracinha esse aqui, ó. Bem bacana, ó. Tem esse aqui também, olha. Aqui é tipo de um arco-íris. Tudo R$2,90, R$4,90. R$21,70. R$24,70. Tem a mãozinha do Mickey também, olha que lindinho. Bem bacana, viu. Olha no cabelo, gente. Então, assim, ó. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Olha o giro, olha. Aqui tem tudo de festa. Então, assim, ó. Só vou falar se vocês comentarem aqui embaixo, né. Ó. Porque senão, eu não vou comentar. Ó. Então, comentem aqui embaixo que eu falo onde é que é. Senão, eu não vou falar, gente. Não adianta. Eu não falo. Então, assim, obrigada. Foi um pequeno vídeo, né. Que eu não tô tendo tempo, né. Pra gravar muita coisa. Então, assim, eu vim dirigir nessa loja. Aqui, ó. Gravatinha. Meinha. Olha só, gente. Que lindo. Então, dá aquele like, ó. Comenta, ó. Cheio de pena, ó. Olha que lindo. Dá aquele like, comenta e compartilha. Ajuda você que tu baixe a crescer, né, gente. Olha que lindo. Ó. Viu só? O que eu tenho que fazer por vocês? Ó. Tem óculos aqui também, ó. Bastante coisinha, ó. Olha só. Um giro. Tem tiara. Braxarinha. Bem bacana. Tem chapeuzinho. Olha aqui, que lindo. De pirata. Olha, gente. Que lindo, gente. Isso de pirata. Adorei. Então, assim, ó. Dão aquele like e comentam. Pra poder me ajudar, né. Vou dar um giro pra vocês da loja. Olha que linda. Não vou falar onde é que é. Só se vocês comentarem aqui embaixo, ó. Olha só. Bastante coisa linda essa loja, gente. Olha só. Então, dão aquele like e comentam. Olha aqui, tem boneca Vandinha também, ó. Olha que bonitinha. Vem com espelhinho, olha. Tá bem baratinho, gente. Olha. Olha que bonitinha. Que legal, olha. Olha aqui, ó. Decoração também, ó. Aqui são tudo vermelho, ó. Tem amarelo, ó. Amarelo, tem azul também, ó. Então, aqui você acha tudo pra decoração de festa. Olha aqui no da loja, ó. Bastante coisa legal. Então, comenta aqui embaixo que eu falo onde é que é. Se não, eu não vou falar. Só se comentar aqui embaixo, nos comentários. Comentam que eu falo onde é que é. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.